e atenção para essa leitura importante você que ainda não sabe ler eu vou te ensinar a partir de agora com todos os detalhes hoje nós iremos ler palavras que têm apenas uma sílaba por exemplo P A R a gente lê par D O R é dor D O I com acento agudo na letra O a gente lê dói P O I S a gente lê pois T A L é tal M A E com o tio na letra A a gente lê mãe P O R é por e P U S pus então fica assim olha par Dor Dói Pois Tal Mãe Por e Pus é isso aí meus amigos que Deus abençoe a todos um forte abraço e até o nosso próximo vídeo